Aleluia, pode aí te cantar? Obrigado, glória a Deus. Daqui um dia estão me dando... Daqui um dia estão me dando a minha carteirinha e mandando eu congregar aqui, né? Porque nas terças, a reunião do meu campo, quem plega é meu bispo, né? E eu tenho muito carinho quando eu venho a essa casa. É uma alegria muito imensa. Eu ia acabar de plegar que eu ia para o Rio, mas não vou aguentar. Então, eu toquei para ir amanhã. Queridos, Deus tem me dado uma palavra aqui, que eu não quero nem enfadá-los, nem machucá-los. Mas a Bíblia diz algo muito lindo. Nicodemus falou para Jesus como que era nascer de novo. Aí ele fala para Jesus, vou voltar ao vento da minha mãe? Aí Jesus fala para ele, não, é da água e do Espírito. A mensagem, ela só é boa quando ela te arrebenta. Quando ela te bate, você vai ter na sua vida uma diretriz diferente. Pegue na mão desse irmão que está ao teu lado, diga para ele assim, Deus vai te revelar quem verdadeiramente é seus amigos. Vou repetir, quem verdadeiramente são nossos amigos. Segunda Samuel, capítulo 19. Eu nunca consegui pregar esta mensagem toda, mas eu não vou tomar tempo, ok? E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Capítulo 19, eu estou desde 5 e meia da tarde na Marginal Tietê. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, irmão. É muito trânsito. Capítulo 19, por favor. Versículo 25, eu nem me lembro se eu já pregui essa mensagem aqui, porque eu prego tanto aqui, mas a palavra se renova. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, me filozete? 26. Disse-lhe, ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque teu servo dizia, partarei o jumento, e nele montarei com o rei, pois o teu servo é coxo. Obrigado. Eu não sei se você sabe, existe algo que não pode ser quebrado. tanto com Deus, como com a igreja, e como com a família. É algo chamado aliança. Aliança não pode ter emenda, não pode colar com o Durepot. Aliança, ela é pacto. Ela é firmeza. Para você entender o que eu vou pregar aqui, tem um menino aqui que o seu nome é Mefibosete. O significado de Mefibosete é nome desonrado, boca da vergonha. Vou usar uma expressão para você entender. Ou alguém esquecido. esse menino, quando ele era criança, o Espírito Teu invadiu a Israel e matou o seu pai e matou o seu avô. E a ama, ao fugir com ele, ele caiu e quebrou as duas pernas. e ele ficou o quê? Parar. E na lei, no Torá, uma pessoa que tinha deficiência física era considerada maldita. Por isso, Jesus veio, quebrou a lei e trouxe para nós o quê? A graça. O que é a graça é a favor e merecido de Deus? Você pode ter um carrão, você pode ser bonitão, você pode ter dinheiro, você pode ser linda, mas se não for a graça, o que que é graça? Graça é favor. Você acha que você dando glória a Deus que está fazendo muita coisa? Está fazendo nada. porque não foi eu que o escolhi, foi ele que nos escolheu. Está entendendo? Você precisa entender essa mensagem aqui hoje, eu estou arrepiando. A Bíblia diz que esse menino, moça tocadora, que esse menino, ele era filho de príncipe e neto de rei. Vamos para a hierarquia? Na hierarquia, ele era o bambam, bambam. Na hierarquia, ele era, ô cara, é tipo assim, cheguei capocha e apavorei. Mas Deus não vai pelo intuito do coração do que eu tenho. Talvez você não vai gostar muito da mensagem, mas por favor, não fica bravo comigo. Igreja não tem diferenciado de classe social. onde o rico dá glória, o pobre também dá glória. Você não vai gostar muito, mas só para você entender. Por isso que tudo que você tem, você não pode ser soberbo. Ok? Tudo que você tem, você deve externar ele a gratidão. Então, esse menino, quando foi no capítulo 9, segundo Samuel, esse menino recebeu uma honra. Que honra foi? Davi mandou que Joabe fosse a Lodebar e pegasse ele e trouxesse para a sua mesa e assentasse com ele na mesa que ele ia comer enquanto vivesse. e chamou a Ziba e disse a Ziba tudo que é dele, você devolva. Repete comigo, tudo que é dele, você devolva. Vamos tratar agora com o coração. Eu entendia que quando Davi mandou Ziba devolver, que Ziba estaria devolvendo de boa. sem rancor. Mas existe coisa que eu não conheço o seu coração. Existe coisa que eu não conheço que você pensa. Existe coisa que eu não sei como você age. Você parece que é igual a lua minguante ou a lua cheia, né? Porque uma hora você está boa, outra hora você está ruim, uma hora você dá sorriso para mim, outra hora você está com raiva, uma hora você quer cantar no grupo, outra hora você quer deixar de cantar, uma hora você ama as pessoas, outra hora você odeia. Eu não entendo muito o que você é, mas eu preciso trazer a você a lembrança que o céu só tem um pensamento, só tem uma postura e só tem um caráter. Primeiro, vai morar os lavados e redimidos no sangue do cordeiro. Não tem no céu falso, não tem no céu uma hora que você está boa, outra hora você não está. Ninguém quer dar glória a Deus, mas eu vou continuar, vou continuar. No céu também não tem fica, fica. Uma hora eu estou com uma moça, outra hora eu estou com outra. Ah, vocês não querem dar glória a Deus, mas eu estou gostando. Mas vamos lá, porque eu percebo quando a pessoa está apanhando, a cara muda. Ele estava sorrindo, ele fecha o semblante, ele estava pulando, ele não quer levantar mais, mas eu não posso massagear ninguém. Ok? Aqui, quando Jesus me chamou, eu não gosto de contar muito, quando Jesus me chamou, eu era meio atribulado, eu saia dar tiro nos outros, traficar, eu era meio bagunçada. Quem é muito valente, uma hora o valente pega ele, não é? Então, vamos, e Deus pegou eu, né? Então, por isso, você não precisa tomar nenhuma atitude, porque ele cuida de tudo. Então, esse menino, para eu não sair do foco da palavra, esse menino aqui, eu estou com tanto problema na juícita, esse menino aqui, chamado Mephiuazete, estava na bênção, o rei tinha lembrado dele, mas o Ziba estava com, eu não sei se tem psicólogo aqui, não sei se você sabe, que o que gera depressão, tristeza, angústia, começa a dar aqui. Então, esse Ziba, ele já estava guardando um, eu vou ter que falar, tá, pastor Marcelo? Tá bom? Tu sabe que eu lhe amo, filho, mas eu tenho que falar. Tu sabe quando o Ziba começou a perceber que ele tinha perdido tudo, perdeu um dinheiro que não era dele, perdeu a poção que ele não era dono, porque tem pessoa que acha, porque tem um cargo, ele é dono. Pode parar com isso. Vocês não dão glória a Deus, não, obreiros? Não existe ninguém na igreja que é melhor do que o outro. Senhorista, a Bíblia diz que um dia Davi foi perseguido por Abissalão. Abissalão, preste atenção aqui na mãe, era filho de Davi. E a Bíblia diz que Joab estava junto com Davi nessa guerra. muito Israel viraram as costas para o líder. Deixaram Davi na guerra com poucos homens. Por isso que eu amo a Bíblia. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu, eu quem? Senhor, sou contigo para ti livrar. Eu acho que você não entendeu que eu vou lhe explicar. Talvez tem vizinho que fala de você, família, parente que fala, mas eles nem entendem. Quando você está aqui, eles recebem livramento por causa de você. vamos levantar a mão e dar glória a Deus? Então é assim, quando vocês têm um deserto, desertos são três experiências para a sua vida. É no deserto que se revela os amigos. Se o senhor não achar amigo no deserto, pode tirar tudo do WhatsApp. segunda coisa que o deserto se revela, quem me ama de verdade. Terceira coisa que o deserto me revela, ou eu sou ou eu não sou, ou eu tenho ou eu não tenho, ou eu vou, eu não vou. Eu não prego para a crente lutela, eu pego para a crente pentecostal, eu prego para a crente que acredita. Ai, irmã Zete, falaram que não vai dar certo. Quem falou não sabe de nada. Aleluia. Urabara, canto, uremaia. Eu acho que você vai entender agora. Presta atenção. a Bíblia diz que Davi teve que fugir. Primeiro, ele era bom de guerra e não queria matar o filho. Então, ele fugiu e foi escondendo uma caverna, junto com seus homens. Mas, eu amo a Bíblia. Que existem pessoas que estão com você, não deve ser? E existem outras que são oportunas. O portu, meu Deus. não, você não está entendendo que eu estou pregando, é impossível. Pegue na mão desse irmão em cima na galeria aqui embaixo. Sai de perto de oportunista, irmão. Fala, fala. Oportunista não dá certo para tomar selo. Eu estou com vontade de pular e a perna não aguenta, meu Deus. Aleluia. Eu prefiro ficar com uma só como amizade, mas que não seja oportunista. Vamos levantar a mão e dar glória a Deus. Oportunista não tem nada a ver com dinheiro. Oportunista tem a ver com caráter. Pessoa oportunista, irmão, um perigo. Quem vai ao encontro de Davi? Estou olhando na hora. Quem vai ao encontro de Davi? Ziba. Olha o seu irmão e fala assim, Ziba não gostou que o rei tirou o que era dele e deu para Mephibosente. Agora, olha o seu irmão e fala assim, uma pessoa torta, fala, fala, nem percebe o que ele tinha, o que ele tinha não era dele, era do menino. A pessoa oportunista, gananciosa, ela não percebe o grau do erro. sabe qual é o seu problema aqui? Eu vou falar, eu não estou nem aí não. O seu problema, você quer que toda hora passe a mão na sua cabeça. Sabe qual é o seu problema? Vem pro culto, amor, porque voltou. Rapaz, o céu é tomada da Força. Oi, 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 Urabacanturamaia. Pastor Marcelo, Oi, fulano não veio. Bertrand não quer fazer mais parte da intercessão. Fulano quer mais cantar. Quem que você acha que perde? É a igreja? É o líder? É você, menina. Acorda pra vida. Ei, o dia, não, eu tenho que falar que tem irmã que tá fazendo cara feia. Eu tenho que falar. A trombeta vai tocar, a igreja vai subir, toma jeito, toma posição. já que tá gravando, vou mandar ver. Eu não tenho Instagram mais mesmo, Instagram não quer me devolver o meu, então eu vou falar assim mesmo. Olha aqui, mamãe, eu tenho dó daqueles que disputam, tá disputando até mistério agora, irmão. Quem pula melhor, quem profetiza melhor, quem grita melhor. Por que você não dá glória agora, meu filho? Eu tô perguntando até que hora pra mim ir, porque hoje, tem que tirar que essa sandália que tá doendo. Olha bem, porque hoje os pregadores chegam e não querem ter compromisso, né, com o pastor, com a igreja. Então, eu tô lhe perguntando que eu tenho juízo, então me escute, me escute. Só pra você entender. Obrigado. Tá, amor? Eu quero ficar com o cabelo assim, o meu só arrepia. Eu tava em um evento, a irmã perguntou se eu era normal, eu odeio risada. Ela, senhora, é normal? Eu falei, o que que acha? Eu não rasgo dinheiro, Aí me escute, a Bíblia diz que o oportunista, vamos falar essa palavra de novo, fala oportunista. Oportunista. Pega a Bíblia aqui um pouquinho, pega. Eu tô achando que esses irmãos estão com medo de falar. Fala mais forte. Ô, ô, oportunista. Uma pessoa que é oportunista, tá cheiroso, hein? Uma pessoa que... Cadê sua esposa? Tá em casa. Ô, meu Deus. Meu Deus. Então, vamos deixar isso pra lá. Vamos deixar isso quieto. Eu vou dar notícias para a mulher do sobreiro. Vem pro culto, minha filha. Pronto, acabou. Não só da dele, de todos aqui. Um dia, meu marido tava no culto, aí o pastor falou assim, né, o meu chefe, senhor Nazé, você tá ali. Eu só cheguei atrasado, irmão. Aí ele, tá vendo aí, ó, você não tem horário pra chegar, nunca mais eu cheguei atrasado lá. Agora aqui, eu chego direto cadê o cabelo da mochila. Não, mas eu mandei mensagem falando, o Rafael, acho que não tem telefone, outro sobreiro, que eu, ô, tô chegando, que eu não sei nem falar, amizade, irmão. Bora lá. A Bíblia diz algo assim, pastor Marcelo, que é o que Deus fala, que ele me deu um tempinho, bora lá. A Bíblia diz que, Davi está escondido. Fala comigo, Davi. 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 Está. Escondido. Escondido. Fugindo do filho. Fugindo do filho. Então, vamos lá. Vamos aqui falar da alma desse rei. Tem um menino que ele é seu sangue e ele está querendo o trono. Para tomar o trono, você acha que é só igreja? Tem no meio de família também. Quando ele quer tomar o trono, ele faz uma réune, vocês precisam aprender isso aqui. Por favor. Parece que eu gosto de bater, não é isso? Eu também apanho. Escuta. O rei falava algo e o filho reunia os homens e falava outro. Ô, beleza, olha para a mãe aqui. É muito perigoso falar algo que o líder não mandou. É muito perigoso, igreja, fazer algo com o pastor ou o líder não mandou. Mas, irmãsete, eu não concordo. Problema, fica debaixo da submissão. Isso é Bíblia. Todo mundo fala para mim assim, muita ministério. Por qual motivo? É que você tem o dom. Sai de mim. Estou debaixo da submissão. Toma isso, por favor. Alguém soube que o rei está angustiado com poucos homens e escondido. e ele está precisando de alimento, fale comigo, alimento, roupa, guerreiros e leite. Ziba só não levou os guerreiros, uma roupa, leite, tudo, levou. O senhor acha que um líder não conhece o caráter da ovelha que ele pastoreia? Oh, 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 pastora. Oh, meu Deus, vou morar para ela que ela não está bem. Por que você está aqui? Só para falar uma coisa para o senhor. Licença aqui, pastora. O senhor pastoreia aqui quanto tempo? Dez anos. Se eu falar de alguma ovelha, eu não vou saber. Mas o senhor pastoreia dez anos, vai, sabe? O que você quer falar, irmã Zé? Ziba chegou com tudo, levando para Davi. Davi olhou para ele e falou assim, tu, tu vem trazer para mim alimento? Olha o oportunista. Davi falou assim, o que tu queres em troca? Oh, irmão, se você tem esse tipo de caráter, muda. Não namore ninguém porque tem condições. Não tenha amizade porque a pessoa tem condições. Não faça isso. Às vezes eu prego por aí e um cara tira foto comigo. Tem uns que eu sei que me amam, mas tem uns, eles tiram e falam, eu sou fã da senhora. Eu sei que eles querem seguidor, né? Então eles, isso é normal, eu, deixar isso quieto que é melhor. Aí, ele pergunta a Ziba, qual o seu interesse? por que tu vem? Por que tu está correndo no Rio de Saúl te matar ou alguém te matar? Né? Desculpa, se o Senhor era morto, alguns guerreiros te mataram, alguns filisteus. Aí ele falou assim, oh rei, ah, eu tenho que falar, eu tenho que falar, a primeira ação de um oportunista, quer que eu te falo como que é o caráter dele? De auto-comiseração, sabe que palavra é essa ou não? Oh, oh rei, Tipo assim, eu fiquei com tanta dor do Senhor, hoje vocês conhecem uma pessoa falsa? Oh meu Deus, porque vocês estão bravos. Pessoa falsa, ela é assim, senti falta de você. Olha aqui, oh rei, estou olhando a hora ali, oh rei, eu vi a luta do Senhor, sem caráter, sem vergonha. Tem pessoa que é safado, irmão. Meu marido falou, muda essa pronúncia. Eu falei, oh meu Deus, me ajuda, é porque eu sou da roça. Moré muitos anos no Rio, depois minha mãe registrou em Minas, voltei para o Rio, eu não sei nem o que eu sou direito, eu sou do céu. Ah, mas eu tenho que falar, tem pessoa que é tão sensível, bem velho, gude, olha na cara e vê. O rei olhou para ele e disse, não queres nada então, cara? Aí ele pergunta, vê se que eu li, e meu filho, Mefibosete, filho pelo apreço, pela amizade que ele tinha com o pai. Aí ele disse, Mefibosete, está lá, lá em Jerusalém, reunindo o povo, para ir contra o Senhor. Pega na mão do seu irmão, lá em cima, por favor, aqui e aqui. É muito sério o que eu vou dizer agora. Olha nos olhos da pessoa que está ao teu lado. Por favor, não deixa de dar a mão a alguém que está ao seu lado. e fala para ele assim, Deus, abomina, abomina, a traição, a rebelião, O senhor acha que é todo que vai chegar contigo até o final? Aeronômio? Não! Eu tinha um motorista, ele veio aqui várias vezes, eu amava aquele garoto, eu amo, né? Aí um dia meu irmão vai para o Fuxi Goss. Só tem, porque eu trabalho com pessoas de rua, nós fazemos comida, tudo. Peguei agora uma família que me desesperou. E quatro criancinhas no chão, de baixo carro, uma quinta. Ai, meu Deus, é muito triste. Aí ele jogou meu nome no Fuxi Goss. Aí, escute bem, eu tenho muito contato, mas eu tenho o céu que, é o que eu preciso. Olhei para ele assim, falei assim, você vai me trair. Ele, nunca vai, eu tenho você como filho, mas você vai me trair. Aí ele falou assim, nunca. Senhora, minha mãe do coração. Ele colocou lá, que eu bebia. eu estou no altar, eu tenho dois filhos, Bruno e Gabriel. Se depois que eu aceitei Jesus, há 43 anos, se eu bebo, eu quero que o céu cobre de mim. mas se não bebo, vai ter uma, um acerto de conta. E eu perguntei para ele, por quê? Por inveja. Já viu isso aí? Ele tinha o meu filho igual, irmão, meu filho ganhou um tênis, que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Ele falou, porque eu não trouxe para mim? Começou aí. Aí eu falei, e ele ia colocar também, no puxê, eu gosto que não era normal, mas isso aí todo mundo sabe, né? Para pregar o que eu prego, não deve ser normal mesmo, né? Pregou uma mensagem agora, atrás aí, o caso está lá descansado, mas são três dias, sem dormir direito. E ele, e ele falou, mãe, a senhora tem muita coragem. Eu falei, por quê, menino? Um homem saiu aí bravo, só não bateu na senhora, por causa do céu. Eu falei, você bateu em mim, ele vai arrumar. Hã? Jesus está doido para pegar valente, irmão. É ou não é? Vem aqui, vocês estão felizes? Eu estou. Sorria, gente, vocês estão sendo filmados. Vale bem. Bora lá, o cara da hora. eu tenho ainda um bom minuto. A Bíblia diz que ele foi caluniar. Quem? Mefi? Olhe bem para a mãe aqui. Para de falar mal dos outros. Ei! Olhe bem! Para de falar mal das pessoas. isso só faz mal a você. Você viu a roupa dela? Você viu o cabelo dela? Você viu sua língua? para! Aqui! Obreiras, quando eu vim para Jesus, quando eu vim para Jesus, eu era da metodista. Eu, meu sete era da metodista. Fiquei só um pouco de ano, depois vim madurei. Mas como eu vim do crime, eu achava, com dois anos de crime, que eu podia ir para a igreja armada. Então, eu ia com os revólveres. Aí, eu chegava lá no culto, eu vim com o meu banco do lado, ficava vazio, e o outro, eu falava, mas por que ninguém sinta perto de mim, né? Aí, minha irmã, que é a pastora, a marida, falava assim, ô filha, não pode ir para a igreja com arma. Eu falava, mas se os irmãos metem o louco em mim? Aí, ela, minha filha, a sua pronúncia é outra, você agora é crente, me escuta. Tinha uma moça que eu batia nela sempre. Quando eu estou lá na igreja, indo para o culto, ela entra. Eu, e aí, vem para o culto? Ela, eu só vim bater em você. É, menino. Eu dei uma olhada assim, aí eu falei para a irmã, quando a pessoa bate na igreja, para matar, ela falou, não, tem que perdoar. Não, não dá certo. Eu tenho só dois anos que eu estou na igreja. Se eu bater, eu vou só pecar na bala. Escuta, me escuta. Acabou o culto, ela me deu um tapa. Aí, os irmãos, pôs a mão na cabeça e falou, e agora? Entrou dentro de mim, um espírito de moderação. que eu falei para ela assim, eu te perdoo. Será que ela falou comigo? Eu quero ser crente também. Eu falei, por quê? Não, porque eu bati no você, você não fez nada comigo, então você está crente. Eu falei, então eu tenho que apanhar de todo mundo, velho. escuta, existem situações que você não entende. Olha bem, a Bíblia diz que morreu o Absalão. Ah, futuca, futuca, eu gosto de fregar assim. Fala para o teu irmão, nenhuma mentira permanece para sempre. quem abriu essa porta foi ele, quem levantou seu líder foi ele, quem Deus vai abençoar, vai ser você e outros que estiveram aqui. não, essa hora é boa, essa hora é boa, Rafael. Fala o rei, o rei, o rei, está voltando. Pergunta ao seu irmão, quem está no meio do caminho? Olha bem, verdadeiro corre, verdadeiro esconde, um dia a polícia parou meu filho, meu filho é todo boy, parou, ele falou assim, médico droga, não senhor, você é quem ele, sou servo de Deus, filho da missionária Zé, ele, eu conheço a sua mãe, aí ele falou assim, você vê alguma coisa errada, ele falou, senhor, não, ele falou, e quando nós chegamos você não correu, ele falou, porque eu ando com a verdade, eu lembro que eu crente, 3, 4 anos, a polícia me parava, eu tremia, eu estava crente, 4 anos, mas eu tinha medo, porque eu tenho 7 passagens, então quando a polícia parava, e falava, mão para o alto, eu já trago a mão para cima, você entende ou não, então está descendo, Davi, fala, Mephibosete está sentado, Mephibosete está sentado, aleluia, quem está descendo junto com ele, fala, Ziba, não dá certo, escute bem, pastor Marcelo, que é forte, quando uma pessoa fala da outra, e vai para alguma reunião de obreiros, com alguma situação, não deve ouvir só uma, não é assim, tem que ouvir, as duas, quem falou, e quem é acusado, é assim ou não é, é a Bíblia que diz, então eu vou repetir, não fale o que não sabe, não acusa o que não sabe, não toca, ah, eu vou falar, e você dê glória, tem muito acusador, irmão, ei, aí Davi falou assim, eu acabo aqui, Davi falou assim, eu estou sentindo Deus aqui, sabe, fala comigo, ele não fez a barba, mefibosete, não rapou o cabelo, estava de pano de saco, jogado cinza, não comeu e nem bebeu, você não precisa falar que é leal, você não precisa falar que tem caráter, quando Pedro, negou a Jesus, o ímpio falou assim, ó, você estava com ele, ele disse, não, o seu falar, te condena, o que eu quero dizer, quem não deve, não explica, quem não fez nada errado, não tem que falar, deixa eu lhe explicar, quem nasceu de novo, está morto, e quem está morto, não explica nada, eu vou falar de novo, eu, o senhor, não tem porquê dar, satisfação a ninguém, quem nos levantou, garante, quem nos chamou, garante, levanta a mão, levanta a mão, Deus vai justificar, você aqui, meu filho, ele disse, só reivive para sempre, o Ziba aqui, conversa boa, é aquela que fala na cara, fica com picuinha, com panelinha, presta atenção no culto, escuta, você não quer ouvir, porque está apanhando, pura vai, ser minúcia, tem muita presença, de Deus aqui, mas tem muita picuinha, no meio de crente aqui, Deus vai explodir, esta obra, com a presença, acho que o pastor Marcelo, vai até demorar, para me chamar, menino de boné, como é seu nome, filho, como é, esse aqui, como é que você chama, está firme, não, porque eu estou olhando, para você, e eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, não é uma cova só não, é várias, Deus quer te dar, livramento de morte hoje, quem acredita nisso, eu não gosto, de entregar a revelação, eu respeito muito, pastor Marcelo, um profeta que tem aqui, mas você está na hora, de se alinhar, não é amor, você é conhecedor, conheça a palavra, Deus dá livramento, você é escolhido, tem pessoa orando para você, ou vontade de te bater, que eu estou, deixa eu bater em você, deixa eu ser sua mãe, te dar uns tapas, porque você é precioso, Deus, aleluia, Deus sabe, que você quer crescer, para crescer na vida, meu filho, a gente tem que passar, uns perreios, uns pedaços, o diabo arma, para nós cair na cilada, mas Deus desfaz, você fica, ó, eu preguei, numa bala valiosa, queriam até me processar, algumas pessoas, quando entregou a revelação, para o moço, falei para o moço, você tem poucos dias de vida, aí, não creio muito, tal, por 15 dias, ele morreu, aí, alguém falou para mim assim, por que Deus, não deu chance, ele usando a sua boca, falei, eu não tenho culpa, eu entreguei, quem pega a sentença, é rebelde, mas se quer que Deus, faz, Deus faz, você é bonito, Deus tem algo, na sua vida, está na hora, meu amor, está na hora, de falar, Jesus, eu estou, e pode falar, menino, você vai ser muito próspero, ele tem essa cara de bravo, mas o coração dele, é muito bom, é verdade, não deixa eu te bater, não, toma jeito, deixa eu acabar, porque, parece que a hora não passa, parece que a hora não passa, não é? Não é assim? Não parece que a hora não passa? também, não, deixa eu falar, aleluia, aleluia, sabe, pega a bíblia que eu vou ter, é, como é que é o nome? Pastor Guilherme, presbítero Guilherme, evangelista Guilherme, eu estou ali, o Espírito Santo falando comigo, eu vou para lá, eu vou para cá, assim, eu não sei como, ele chegou aqui, pastor Marcelo, não sei como, o dia que ele chegou, mas esse menino tem um percaminho na vida, o que é que é o percaminho? É a palavra, eu, eu poderia falar assim, você é o profeta de sair correndo, mentira, eu vou estar mentindo, você é o profeta de sapatear, eu vou estar mentindo, o seu ministério é a palavra, Deus me mostra, que tem um rolo com você na palavra, e Deus também me mostra, não se alinha com quem não tem a mesma visão, não se alinha com quem não presta, não se alinha com alguém que olha para você, eu vou falar, tá pastor Marcelo, eu vou falar, eu não sou de entregar nada, eu tenho que mandar essa aqui, tem pessoa que olha para você e fala, que potencial que você tem, você não era nem para estar aqui, rapaz, sai daqui, sai para lá, satanás, não sai hein, não saia, esse homem de Deus te recebeu quebrado, na luta, e honrou teu ministério, eu tenho que falar, pastor Marcelo, eu tenho que falar, só mandou eu falar, eu vou falar, ele é missionário, entrega tudo, eu vou entregar, esse menino, menino não, esse homem de Deus, tem o rolo da palavra, ele aqui, ele aqui, Deus tem o ministério com ele, mas eu vejo alguns fofos queridos, você tem potencial, não tem muita chance lá, ah, vai caçar o que fazer, rapaz, vai pescar em outro aquário, rapaz, fica aqui firme, tem que valorizar, quem te honrou, rapaz, cadê os crentes que dá glória a Deus, Ura Maia, eu quero pular, meu Deus, calar, chure-me, que é, é, vai, como, tem alguém da tua família aqui, Carla, o que que acontece, eu sempre vejo você cantando, e nunca te entreguei uma revelação, mas hoje eu vi, o que que acontece, eu não canto pelo que os outros gostam ou não gostam de mim, eu canto porque ele me chamou, eu não canto porque alguém acha que eu sou mentido, que eu quero me aparecer, eu canto porque você é um milagre, na mão do eterno salvador, eu estava pregando e vendo ela, com muita dificuldade, levando uma cruz, mas com muita dificuldade, eu falei, Senhor, o que que está acontecendo, Deus falou comigo, eu tenho vitória, olha, para a família dela, ó, eu vou lhe falar, é duro cantar, quando a ventania está forte, é duro cantar, quando tem parente do lado, família do outro, e nem todos estão na presença, mas adora, glorifica, exalta ele, e outra, vou lhe dar um conselho, não senta com quem não tem, os mesmos requisitos, não seja metida, não seja soberba, o talento que Deus te deu, tem hora que eu chego, você já cantou, e eu, e eu nem vejo, mas assim, eu vi ela andando com a cruz, com muita luta, eu sei que não está fácil, eu sei minha filha, mas eu sei que Deus te chamou, não fica com pessoas, que gostam de louvar e cantar, e falar mal das pessoas, fica na vocação, eu estou sentindo Deus aqui, eu posso falar uma coisa, eu posso falar de verdade, esse menino aqui, quem é você, esse idiota, que toda vez eu falo com você, ele é daqui, quem é da sua família, que está aqui, sabe por quê, não deixa eu te falar, mas foi muito lindo, não, deixa eu falar o que eu vi, saiu daqui, saiu daqui, uma fita toda, você tinha coisa mais linda, e grudou em você, aí eu falei assim, meu Deus, está doida, ela é sua esposa? não, isso que eu estou falando, ela é o que, tua amiga, o que que é? a moreninha lá, a moreninha, manda ela ficar de pé, você tem filho? não, 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 pera, não, calma aí, só deixa eu falar, saiu uma fita, ou seja, deixa eu falar, você não vai falar, que eu estou entregando, revelação errada, saiu uma fita, de sentindo, essa moça, fica de pé, é, saiu uma fita, de sentindo, ele grudou nessa, quando grudou nessa, veio as duas fitas, e grudou nele, aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso misturar, quem é a esposa dele, aí Deus falou comigo, quero dar filho para essa, e essa aqui é amiga dessa, aí eu falei assim, mas senhor, tem misericórdia, quem é a esposa dele, aí Deus falou comigo, essa aqui vai ser mãe, não, pera, 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 eu tenho que explicar, você não vai falar, que eu estou entregando, coisa errada, e romando outra mulher para você, não é não, você canta também, não, canta não, ela canta também, aí quando saiu a fita, de sentinela, saiu, veio grudando, com as duas junto, assim grudou em você, quando grudou, eu falei, o que está acontecendo, a moreninha vai ser mãe, e a outra que canta com ela, eu não sabia, e a outra que, aleluia, vai glorificar a Deus, porque uma gosta da outra, e tem ministério, são amigas, pera, pera, você vai ser pai, rapaz, ura baia, ura canta, ura baia, não, eu vou falar de novo, vem as duas aqui, dá nele um abraço, pode dar, é ministério, olha, vai ser pai, vai ser pai, rapaz, vai ser pai, rapaz, vai ser pai, abraça, porque você orou, para ela, cadê os crentes, que dá glória, adeus, eu andava com a Magda, eu andava com a Magda, aí o irmão falou assim, você vai ser mãe primeiro, e ela não, até hoje ela não tem filho, eu tive quatro, a Magda levou dois, olha, se você quiser, pode ter uma menina e um menino, uma menina, porque ela gosta de espichar o cabelo, toda hora, então vai dar seda, e o menino, você quer ir para jogar bola, para você dar um rolê, é, é, as pessoas acham que Deus erra, na revelação, não quer, olha irmão, Deus não erra, Aldo, o senhor aí, de óculos, nossa, meu olho está muito ruim aqui, levanta meu filho, ele congrega aqui, você não montou a empresa ainda não? por quê? não, eu quero saber o seu salário, não, qual é a sua profissão? aqui, pode esquecer que vai chegar a hora, você vai se tornar o empresário, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, essa mulher que está do lado daqui, ela? o senhor, levanta, está na hora dele dar uma parada, e ganhar o dinheiro dele, porque ele anda cansado, por aí, cala a massura, montou o CLPJ, põe essa mulher para ganhar dinheiro também, porque Deus vai te dar, eu não, ei, ei, eu vi o comércio, eu sou profeta, eu não sou meia boca, e Deus vai lhe honrar, lhe honrar, quem acredita que Deus vai honrar? está na hora de eu acabar, não está, ah, está, eu vou dar lugar, eu vou dar lugar, vou dar lugar, como é que chama aquela irmã de blaisinha azul ali? é o congresso aqui também, o congresso, a moreninha, oi Neia, fica de pé Neia, pode sentar na beira, fica à vontade, oi Neia, oi Neia, glória, aqui, aqui, deixa eu falar, eu dei risada agora, vai ser pai aquele cara, oi Neia, você é maravilhosa, mas a Neia, precisa tomar um juízo, Neia, você só tem amizade, que te causa problema, ó, vou falar algo aqui, não gente, eu não tenho dúvida do que Deus me mostra, Glória, essa menina, é muito sofrida no meio da família, você sim, você não tem disciplina, fala alto, grita, dá tapa em todo mundo, porque você não tem disciplina, mas você vai muito longe, ninguém sabe, que você quer ser próspera, para cuidar da sua família, você sabe que eu admiro em você, mesmo doida, mas não falta o culto, você é ministério, essa moça, eu só queria, se ela soubesse, quem é a amizade, vou ter que falar algo, tem que falar algo, a vida dela, vai se arrumar toda, tem quantos anos Neia, desculpa, Neia, você tem algum, algum varãozinho? Não, estou conhecendo uma pessoa aí, mas meu pastor já sabe, deixa eu falar, Neia, você sossega, Neia, meu pastor já sabe, meu pastor já sabe, meu pastor já também, calma, gente, calma, vou casar, vou casar, em nome de Jesus, olha, é quem que edita o vídeo, quem que edita o vídeo, por favor, dá algumas cortadas, algumas coisas, ó, corta também, que eu mandei duas mulheres, abraçar um homem só, senão vão falar, que estou entregando coisa da carne aqui, Moneia, Aneta e Filho, não, não, deixa eu falar, deixa eu falar, você já foi levadinha, calma, né, mas Deus, Deus vai amparar essa moça, sabe, não deixa você querer conhecer, deixa Deus apresentar para você, que às vezes, por causa do erro, nós passamos por disciplina, passamos por vergonha, sabe, e essa menina, é uma menina, de chamada, verdade, de chamada, mas pelo amor de Deus, toma juízo, controla para não fazer mais filho, Deus vai te dar um casamento, pode dormir tranquilo, quando você acordar, vai ter, canta menino, não é meu dono, com a coibidência aqui, você é a noite, tem, não é seu amor, pode dormir tranquilo, mas está quando o sol nascer, e aí você vai perceber, que tudo fez sentido, então você pode dormir, tranquilo, você arruma esse vídeo, o povo não caiu em cima de mim, meu pai, tem um rapaz barbudo, tem um menino bonito, menino bonito, que coçou a nuca, pescoço, não sei, aí barbuda, tem alguém com você aí? Cadê ela? esposa, bonita também, eu chamei ele bonito, mas tu também é bonita, eu tenho algo para falar contigo, sabe aquele camarada sistemático, é você, mas pensa no homem, com tamanho de chamada, ele é burro e amalha, ele é daqui também? e eu, aqui, fica de pé, barbudo, ô esposa, corre lá perto dele, lá, correndo, não posso sentar longe, não, tem que sentar no pé do outro, tem umas varôs, meio invocadas, que chega, assim, já sabe, um dia eu estava pregando na igreja, a moça mandou um bilhetinho para o meu marido, ô demônio, estou vendo, estou vendo, o senhor dos exércitos, está mandando pela vida de vocês, vocês são casados, sabe porquê? Vem aqui perto de mim, muito longe, eu estou com os olhos meio, o senhor dos exércitos, trabalha com quem, meu querido? Vem, coisa divina, o senhor dos exércitos, está mandando dizer para vocês, o mar parece que está revolto, parece que o mar está alto, ao ponto de querer deixar um para o lado, e um para o outro, eu tenho que falar, mas o Espírito Santo falou comigo, eu vou tomar da mão do diabo, o que foi oferecido para destruir vocês, ele tem chamada, metam o teu nome, filho, e o teu, vocês são um casal bonito, sabia? Juliana, tem paciência, tá Juliana? vocês estão filmando, tem que, não posso, mas, não é paciência, o inimigo, ele sabe que parece que a tua força está pequena, aqui, por favor, Juliana, não deixe ele de jeito, por nada, ajuda ele, vocês vão vencer, nem tudo eu vou falar aqui no microfone, mas Satanás perdeu a batalha aqui hoje, vocês congregam aqui, gente, levanta a mão, por favor, Satanás perdeu contra esse casal, pastor Marcelo, pastor Marcelo, Satanás perdeu contra esse casal, em nome daquele que vive, Satanás, abençoa eles aqui, pastor Marcelo, por favor, porque está na hora de eu acabar, dia nove e meia, abençoa eles, pastor Marcelo, por favor, Aleluia, pode dormir tranquilo, e aí você vai perceber que tudo fez em ti, então você pode dormir tranquilo, Oh glória, senta e eu termino, passei cinco minutos, eu sempre venho aqui, nunca sou de entregar a revelação, mas o céu falou algo comigo, eu estou dizendo, como é teu nome? tua esposa está aí? tu é evangelista? quando Deus me chamou, filho, muita pessoa não acreditou em mim, então eu tive que fazer algumas restrofectivas na minha vida, Deus precisa mostrar para muitos, muitos te veem como moleque, muitos não dão muita credibilidade ao seu ministério, mas eu vou fazer mudar a rota, eu vou fazer o teu favor, eu conheço os teus pedidos, eu sei o que tu quer de mim, já teve pessoas aqui, para lhe pôr em confusão, com a má, eu disser, eu vou assimilar, te alinhar, porque a chamada, a palavra, a unção, será diferenciada na sua vida, você acha que eu não conheço a tua história não? tu acha que eu não sei da tua luta? nem todo mundo acredita que esse vento vai passar, eu conheço o teu vento, particular, está precisando, endurecer mais o seixo, ser como Ezequiel, endurecer como diamante, que tem muitos que não te vê como evangelista, te vê como menino, como moleque, eu te livrei da morte, eu chamei você, tu é meu, no tempo fofoqueiro, no tempo macumbeiro, no tempo oração contrária, será que alguém sabe, que tu me pede profundidade, minha palavra? será que alguém sabe, que tu ora, para eu te usar como nunca? teu coração é bom, cuidarei da tua casa, cuidarei da tua família, mas eu preciso mudar a rota, eu lhe admiro, com todos os ventos, e tu está aqui, com todas as provas, e tu está aqui, não traia teu líder, não saia daqui, eu vou te honrar, aqui, eu tenho um negócio contigo, aqui, não deixa ninguém falar, fala demais, fala astrão, quem te conhece é eu, eu derrambo, na tua vida, uma unção diferenciada, com conhecimento, na minha palavra, quem não te conhece, não pode falar de ti, quem não conhece o teu coração, não pode falar de ti, vigia, com aquele que diz ser, bate nas tuas costas, e quer te vender, olha lá, Súria, tu acha que eu não sei, tua luta, a casa que tu mora, foi luta, tudo teu é difícil, vou mudar a rota, quem acredita, quem acredita, muito obrigado, não vou concluir, muito obrigado, muito obrigado, querido, Deus está aqui, Deus está aqui, viu, pode ficar tranquilo, que ele não erra endereço não, tá, ele não erra o que fala não, tá, surema e tchando, canta, eu me peço, eu nunca vi, quem trabalha para Jesus perecer, eu nunca vi, quem trabalha para Jesus ser esquecida, tem muita gente que acha a minha bobaiada, a mulher parece meio lerda, mas ninguém conhece a tua história, eu sei da batalha que tu está, eu vou mostrar no meio da parentela, que tu não me serve e vão, eu vou virar chave financeira, aí eu tenho que falar, eu tenho que falar, tu mora onde irmã? mora aqui pertinho da igreja, três minutinhos, eu vejo tu dentro da casa, e falando para Jesus, só podia fazer algo aqui, só podia mudar minha história aqui, só podia fazer algo ao meu favor, sabe por quê? tem pessoas que olham e falam, o que adiantou? você vê Jesus, você foi lá na igreja, eles vão ver o que adiantou, aqui, eu sou dono do banco, tá, aqui, eu tenho dinheiro, tá, eu não vou deixar você ser humilhada, tá, eu vou falar, eu sou profeta, eu sou profeta, rapaz, quantas vezes, quantas vezes, perguntei para Deus, sabe, canta, tocador, agora de Deus está aqui, tudo que ele te prometeu, cansado e desanimado, adore Jesus, eu não me preocupo, eu olho ao redor, e penso que é igual, e quase que essa dor, roubar minha dor, ela permanece, que os seus cabelos, maiores e maiores, bem maiores que o Teu, a Tua palavra diz, que os seus cabelos, são maiores, maiores e maiores, vem maiores que o Teu, aleluia, 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 quando a minha irmã Marilda, quando a minha irmã Marilda, ficou viúva, todo mundo falou para ela assim, você vai passar fome, falaram assim, cadê a promessa, rapaz, ela não traz qualquer igreja, cuidarei de Ti, enquanto Tu viver, abre a boca, abre a boca, abre a boca, você glorifica, e ela recebe vitórias, glória, abre a boca, abre a boca, Deus cuida do ofo, cuida da viúva, tu vai dar um abraço nela, porque tu não passa o que ela passa, enquanto tu abraçar ela, Deus vai falar para você, que o que fizeram por você, eu vou acertar as contas, tu é minha, tu é meu instrumento, tudo isso eu não vou conseguir mais, vai, tu falou hoje, uma e meia da tarde, esse culto, o Senhor tem que me chamar, porque a minha força acabou, vai, vai lá, dá um abraço nela, canta, tocador, levanta a mão e glorifica, faz me ver além dessa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz me ver além dessa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz me ver além dessa dor, tem um rapaz ali de óculos, de blusa preta, tu vai correr lá e abraçar ele e falar, hoje é o dia, de você decolar, chegou, satanás perdeu, não tem pro diabo, hoje é o dia de você decolar, corre lá, ninguém, dá nada por você, você é meio atrapalhadinho, meio doidinho, mas você tem ministério, tu tem um sonho de se formar, eu vejo canudo, eu vejo o país, tu falou para mim, eu quero fazer intercâmbio, eu não sei, mas vai fazer, eu sou profeta, Rafael, da Aramassúria, tu se importa, eu te dou um abraço nessa moça aí do lado, se importa, é da mesma igreja aqui, abraço a ela, sabe por quê? vou lhe falar por quê? canta menino, canta, eu nunca entreguei tanta revelação assim, eu vejo canudo na mão dessa menina, ninguém dá nada, mas ela vai muito país, vai se formar, amarelo, manda ela olhar para mim agora, olha para mim, aquela moça do lado que está de camisa preta, faz de conta que ela é sua mãe, você não, fica de pé amor, fica de pé, Do lado de camisa preta, que está com o cabelo assim, jogado assim. Quando tu abraço, é minha filha, levante amor. Quando tu dá um abraço, eu estou arrepiando. Quando tu dá um abraço a ela, você vai falar para ela assim, não tem demônio que te resista, porque é a laide olevácea. Não tem demônio que lhe enfrenta. Urikala Masuriá, você vai crescer extremo. Corre lá e dá um abraço, fala para ela. Penta, menino. Penta, menino. Penta, menino. Penta, menino. Já pisaram em você? Ninguém sabe, mas você já foi humilhado por causa de 10 reais. Deus me fala. Eu sou profeta, rapaz. Eu sei quem me chamou. Mas assim diz o Senhor. O pão não falta. A prata não falta. O ouro não falta. Quem te humilhou. Quem te humilhou vai pedir perdão. Deu glória a crer. Eu estou vendo aí. Eu estou vendo aí uma guerra. Estou vendo aí uma guerra. E alguém está dizendo, vai para a justiça. Vai não, tá? Alguém diz, vai não, vai não, vai não. Tem um juiz na sua frente. Ele, oh meu Deus, estou arrepiando. Ele vai guerrear a sua calça. Quem crê nisso, irmão? Eu acho que eu empolguei, meu pai. Eu nem estou sentindo a dor do pé. Eu empolguei, eu empolguei. Não, não. Só me perdoe. Eu empolguei, empolguei. Ai, meu pai. Quem está recebendo aí? Levanta da cadeira e dá o glória. Meu Deus. Abra a boca. Urebaia. Vai, pregador. Pregador tem que dar um espuro, meu filho. Senta para me agradecer. Perdoa. Perdoa que... Eu acho que eu empolguei. Se tu quer em mim, choro, irmão. Aleluia. Oi, irmão. Urebaia. Aí na galeria, ninguém dá glória, não, gente. Eu tenho... Eu tenho uma dificuldade para... Para conhecer as pessoas. Sabia assim? Às vezes eu vejo uma vez e... Um dia o outro me abraçou, lembra de mim? Não lembro, porque... Graças a Deus, minha mente é boa, mas não escuto de todo mundo. É, tá filmando, rapaz? Não dá para jogar só para a igreja agora, não? Rafael, se empenha, meu filho. Fica aliado com quem tem compromisso, você vai ser um grande, um grande empresário. Deus sabe das lutas. Deus sabe das lutas. Quanto leão tem que morrer para você sobreviver? Dere calamassura. Dere masura. Meu irmão, eu vou ter que falar algo aqui. Só vai brigar, não? Só vai brigar, não. Se brigar, fala que... Aqui, dizer que... Que Deus é bom em todo tempo, né? Eu estou vendo o livramento aqui. Estou vendo o caixão. Eu estou vendo o caixão. Mas fala em nome de Jesus, está repreendido. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, a funerária não vai ter nosso dinheiro, não. Nós vamos viver bastante. Em nome de Jesus. O irmão falou para mim. Você não quer fazer? Você não quer fazer? Tem negócio para ver o funeral? Não quer fazer? Ah, eu vou. Eu vou antecipar a minha morte, irmão. Está repreendido. Pode morrer, pode enterrar eu em qualquer lugar. Se quiser. Eu quero não. Eu quero ser enterrado no cemitério. Bonito, né? Irmão, preste bem atenção. Está sendo filmado o que eu vou falar? É, porque eu vou falar um negócio sério aqui. Um dia eu entrego um negócio aqui e lá no meu, e lá no, 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 no. O que eu vejo depois? Não dá recado. Está achando que eu tenho medo, rapaz? Pode mandar ver? Pode mandar ver? Ô, irmã, só entrou no vídeo que eu estava preguiando e falou que eu não era normal, não precisava ser assim. Então, só cuida a vida, senhora, em nome de Jesus, que Deus usa cada um de um jeito. Está bom, irmão? Está bom? Está bom, irmão? Esse povo aqui não é o teu povo. É o povo que vai morar no céu, está bom, irmão? Dê o glória ao Deus! Já falei. Eu vou falar. Eu vou falar. E aí 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 E aí